Eu sou sem dizer que eu te amo Eu sou sem dizer que eu te amo Eu sou sem dizer que eu te amo Pense, 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 pense Tirem seus olhos meus Eu não quero me apaixonar Eu te amo em mim o adeus Tirem seus olhos e devo amar Eu já amei, já perdi e senti Na força de uma paixão Há muitas vezes se entrega demais Esquece de ouvir a canção Não olha a ti, não Você é linda demais Dentro daquilo que um homem procura Tem um mal de mel Não olha a ti, não Porque eu até sou capaz Eu já perdi e senti meu coração E só diz que te quer E só diz que te quer E só diz que te quer O Fernando é um dos melhores produtores Ele é um dos melhores cantores que eu conheço Tocadores Ele é um gênio da música, gente Passava de palmas no Fernando Ele é incrível A verdade é isso, né? O que é que eu sei que eu tenho? Eu não tenho Vamos para aí, vamos para aí Vamos para aí Se você não sabe o que mais é, véi Eu não entendo o que mais dois é Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi